Vamos analisar aqui essa pesquisa que chama muito a atenção, é uma pesquisa realizada pelo Instituto Data Orla, que é do Jornal da Orla e revela que o prefeito de Santos, Rogério Santos, do PSDB, com pouco mais de dois anos e meio à frente do Executivo, tem aprovação de 61% dos santistas. Já 30% reprovam e outros 9% não emitiram opinião. A pesquisa elaborada a pedido do Jornal da Orla foi realizada de forma presencial entre os últimos dias 12 e 13 e foram ouvidas 800 eleitores de Santos, definidos por critério de sexo, idade, escolaridade e região da cidade, conforme dados estabelecidos pelo IBGE e TSE. Os trabalhos foram coordenados pelo cientista político Jairo Pimentel, diretor do Data Orla. A margem de erro dentro de um intervalo de confiança de 95% é de 3,5% para mais ou para menos. Bom, nessa mesma pesquisa, o Tarcísio de Freitas, o governador, tem 64% de aprovação. A pesquisa do Instituto revela que o governador Tarcísio tem aprovação de 64% dos santistas, sua reprovação é de 21% e 15% dos eleitores pesquisados não manifestaram opinião. Já o presidente Lula é aprovado por 51%. O presidente Lula, que perdeu a eleição para Jair Bolsonaro aqui na cidade de Santos, deixar bem claro, é aprovado por 51% dos eleitores e reprovado por 45%. Outros 4% não manifestaram opinião. Nesse contexto, Marcelinho, tem alguma novidade ou não? Não, eu acho que está dentro de uma normalidade aí, né? Se nós observarmos, eu vou começar de baixo para cima, o do Lula, né? O Lula, 51%, praticamente é a porcentagem que ele teve na eleição, né? É a tal da polarização aí e tal, né? Ele é meio que contaminado aqui para Santos, que aqui em Santos ele perdeu, né? Mas, assim, é uma votação que remete mais ou menos ao que ele teve aí na última eleição, né? Do jeito que ele anda falando, a Asneira, a tendência é que ele caia bastante, né? Ele caia bastante, mas é que tem o apoio forte, o sistema está do lado dele, né? Quando você tem o sistema do seu lado, as coisas ficam muito mais brandas, né? O mar fica mais calmo, né? Tudo fica bem mais tranquilo, né? Eu só acho estranho um presidente da República não andar na rua, né? Deveria, né? Você andar na rua, porque a autoridade máxima do Brasil, né? Deveria ser com 51% de aprovação. Imagina-se que você andando na rua, para cada duas pessoas, uma é sua favorável, né? Andar na rua aí seria muito importante, né? Mas não é o que parece. Já indo para o lado do Tarcísio, ele mantém uma certa estabilidade, né? O Tarcísio, ele está indo bem, ele foi... Ó, mais uma bola dentro do Tarcísio. Eu estava vendo que ele ia dar uma bola fora com aquela mudança ali, né? Na minha opinião, né? Com aquela mudança da Cracolândia. Ah, vamos tirar a Cracolândia daqui, vamos colocar ali e tal. Esse tipo de mudança não pega bem, né? É aquele mesmo negócio de você pegar um problema e jogar para lá, jogar para cá. Não, tem que atacar o problema, resolver o problema. Mudar o problema de lugar não resolve o problema. E ele teve discernimento de voltar atrás e falar, aí, Ramos, vamos voltar atrás, não vamos fazer. Pronto, ganhou mais população, ganhou mais aprovação, né? Isso é bom para o político. Quando o político não tem compromisso com o erro, né? Isso é importante para os políticos. Políticos que não tenham desvaídos das suas vaidades, né? Quando ele erra, ele fala, olha, gente, eu errei, vou retroceder e vamos refazer os nossos passos. Isso é importante. Isso é importante. Porque é bom, mesmo que tome alguma pancadinha ou outra na imprensa e tal, mas, pelo menos, ele teve discernimento de falar, o melhor para o povo é isso. Então, nós vamos por aqui, né? A minha equipe me ajudou e me abriu os olhos e tal, vamos por aqui. Isso é importante. Acabou ajudando ele aí em termos de visibilidade, né? E na questão de Santos, o prefeito Rogério, ele tem feito um bom trabalho. É um técnico, né? É um técnico que foi trazido pelo Paulo Barbosa. Já teve um aprendizado, obviamente, trabalhou em secretarias e tudo mais, teve um aprendizado. Do Rogério, eu vejo assim, né? Como eu encontrei com ele, não conversei, claro, né? Nem ele me conhece, nem eu conheço pessoalmente. Mas eu encontrei ele no mercado e ele estava fazendo compra, né? Quando um prefeito vai fazer compra no mercado e não tem interpelação da população, nem falando bem, nem falando mal, é porque está fazendo um trabalho razoável. Ou trabalho bom ou razoável, né? Porque a população respeita o trabalho e isso é bom, né? Isso é bom. Se estivesse fazendo um trabalho ruim, você tenha certeza que alguém chegaria lá e iria xingar, iria fazer alguma coisa, né? Aquilo que a gente também não é pavorável, a gente não concorda com isso. Mas tem gente que faz, né? Então, ele está fazendo um trabalho técnico, um trabalho calçado aí em números, levantamentos, né? Que tenta atender todos os anseios da sua população. Claro que Santos tem uma vantagem, que tem um orçamento mais pujante, né? Mas também ele tem feito aí, dado continuidade, é um trabalho que já vinha sendo feito. Então, eu não vejo nada fora da normalidade em nenhum dos três números aí. Ô, Garuti, como é que você vê essa questão dessa pesquisa do Data Orla, né? Foi feita dentro dos critérios aí que manda a lei, aquela coisa toda. E o principal, pegou gente da cidade. Porque muitas vezes a gente vê pesquisas de fora, é mais que a pessoa parece que não conhece direito a região, aquela coisa, e acaba tendo uma certa confusão. Agora, nesse caso, não, né? Você acha que foi bem aproveitado aí esses números ou não? Olha, Santiago, em relação à pesquisa para o prefeito, é óbvio que a cidade de Santos, a sua arrecadação, a sua estrutura de saúde, educação, que estão presentes, exceto algumas outras situações que carecem de melhorias, e que melhorias são constantes, né? Seja a população de rua, sejam as populações que estão em palafitas ou em áreas mais degradadas de ocupações, a cidade de Santos tem um IDH muito forte, e um orçamento bem estruturado. Há uma preocupação do nosso orçamento em relação ao destino seguinte, com a reforma tributária, a divisão do IBS, né? Mas, no momento, Santos tem uma capacidade de qualquer governante com um mínimo de bom senso e com uma equipe técnica, fazer um trabalho que lhe renda uma visibilidade positiva. Ele faz as mídias sociais dele serem bem feitas, ele tem uma equipe boa nesse aspecto, e isso rende aí na pesquisa ao realizar. Com relação ao governador Tarcísio, o que eu destaco é a força dele em relação a tentar manter a transposição entre Santos e Guarujá, e forçar o governo federal, ou então, o ministro Márcio França, que já começava no governo, dizendo que não ia ter essa privatização da autoridade portuária, mas não necessariamente, não precisa deixar de fazer o túnel, né? Seja por cima ou por debaixo do canal do estuário. E também pela atuação do governador Tarcísio em relação ao desastre que houve no nosso litoral norte. O andamento que está tendo nas casas e moradias e apartamentos conjuntos que estão sendo construídos rapidamente no local para abrigar essas pessoas que hoje estão utilizando alguns estabelecimentos hoteleiros, mesmo casas, locais que não são hotéis, são pousadas, até que fiquem prontas essas residências com mais segurança, pois as chuvas vão e voltam, de acordo com a questão climática que independe da ação do homem, exceto quanto num pensamento muito maior em relação a interferências, é o ninho, etc. Com relação à pesquisa do presidente, rapidamente eu me esquivo a dizer, se não achar que é uma encomenda do próprio partido do presidente, já que ele teve 51%. É um número que ele adora. Doutor Maurício, gostaria de ouvi-lo também nessa questão aí do data orla? 51, seria? 51? Exatamente, doutor. Ah, entendi, entendi. O que tem a dizer, doutor? Parece encomendado. Veja bem, Santiago, acho que os números não trazem surpresa. Eu penso que tanto o nosso prefeito quanto o nosso governador de São Paulo têm ido bem, como muito bem falou meus antecessores, mas existem aquele momento capital, aquelas decisões capitais. E, no meu ponto de vista, tanto o governador quanto o prefeito em determinado ponto capital estão devendo. Vou começar pelo governador. O governador, quando está atuando maravilhosamente, no meu ponto de vista, até quando tem que voltar atrás, como muito bem falou o nosso amigo Marcelinho, no que diz respeito à Caracolândia, agiu bem. Contudo, no justo momento em que ele agiu em conjunto com o governo federal para aprovar esse arcabouço fiscal que vai atormentar a vida deste advogado e de todo e qualquer outro profissional autônomo, como o caminhoneiro que eu defendo a minha vida inteira, minha vida profissional toda, eu estou defendendo caminhoneiros, vão pagar cerca de 38% de imposto, é o que os especialistas estão visualizando aí no futuro. Então, me parece que esse momento capital do Tarcísio de Freitas não foi bem e ainda vai pagar o capital político por essa decisão equivocada. Me parece que ele já até arrependeu-se, de tal modo que está fazendo com que os seus senadores pressionem lá o Senado para haver pelo menos uma mudança desse projeto que vai decretar o fim, no meu ponto de vista, para muito profissional autônomo. Já o nosso prefeito, que para mim tem feito um bom trabalho, ele está trabalhando, a gente vê ele pelas ruas, pelas obras, aqui no centro, ele tem feito com a sua equipe, que também é positiva, trabalhando muito, todo o seu secretariado, mas sempre há esse momento capital. E no meu ponto de vista, o prefeito está dando um tiro no pé, promovendo uma ação judicial que lá na frente a Secretaria da Fazenda, enfim, o patrimônio municipal é quem vai pagar. Quando participei de umas reuniões aqui tratando do assunto desse edifício que tem aqui no centro, na esquina da José Ricardo com a Rua do Comércio, que estava abandonado e a prefeitura pretende fazer moradias. 17 apartamentos residenciais. Nós, os comerciantes, o pessoal do centro, esse... Como é que é que o secretário Glaucus me apelidou no programa aqui, Santiago? O caramba... Remanescente. Não, foi o... Sei lá. O que eu lembrei? Sei lá. Enfim, que eu era um dos únicos que ainda insiste em ficar aqui no centro. Enfim, o herói. Sei lá, não lembro. Mas, enfim, ele afiançou que vai sair esse edifício residencial. Então, todos nós, os comerciantes, interessados, advogados e tal, prefeito, vamos fazer uma reunião e vamos discutir o assunto. Ele nos recebeu lá no Poço e se convenceu de que a gente tinha razão. Veja bem, senhores. Aqui tem, somando todas as casas noturnas, tem milhares de pessoas com alvará para discoteca, para fazer barulho, para... E aqui à noite é pujante. Quinta, sexta, sábado e domingo, uma barulheira danada. Danada. Tanto é que eu, às cinco horas, já saio daqui porque o barulho não me permite trabalhar. Mas, traz centenas, milhares de empregos. E aí vai colocar aqui 17 apartamentos num bairro que ainda não tem padaria, não tem lugar para as crianças brincarem, não tem, enfim, infraestrutura nenhuma para uma família morar. E aí, como é que vai fazer para esse pai de família, a família, enfim, dormir com milhares de pessoas, transeuntes, som, na noitada. Quinta, sexta, sábado e domingo. E aí, vai tudo para a justiça. Então, vamos lá. O comerciante tem um alvará há 10 anos para ter o estabelecimento comercial e fazer barulho. E a prefeitura deu aqui o alvará residencial para apenas 17 famílias, Santiago. Quem que vai decidir isso aqui? A justiça. Quem vai ganhar? Sabe-se lá quem vai fazer. No dia dessa reunião, o prefeito garantiu que ia trazer outra situação, ia trazer, acho que é, a procuradoria, enfim, ia resolver esse assunto conosco ali, trabalhando junto. Mas voltou-se atrás e ainda assim vai sair o tal do residência. Enfim, esse é um dos casos capitais que ele está perdendo, por exemplo, o apoio de uma centena de comerciantes que vai ter prejuízo no futuro. É um momento capital que ele precisaria rever. Poderia estar melhor se não fossem essas decisões equivocadas.